E aí, rapaziada, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje, gente, nós estamos aqui na divisa Marcolândia com Araripina, Piauí e Pernambuco. Estamos na feira do rolo, ou feira do troca-troca, de moto, gente. É uma feira tradicional aqui, muito top, muito grande. E eu vou mostrar tudo pra vocês aqui nesse vídeo. Mostrar preço de moto, fazer uma garimpa geral aqui, mostrar vários tipos de moto aí pra vocês. Espero que vocês gostem. É uma feira top, gente. Olha só a bagaceira que tá. A feira já tá fumegando, viu? Eu convido a você pra ficar até o final do vídeo. Se você gostar, comenta aqui embaixo, ó, se você gostou ou não. Deixa o like aí pra fortalecer. E uma coisa que vocês nos ajudam muito, gente, é compartilhando o vídeo. Se você compartilhar, você ajuda nós e muito, tá bom? Então vamos lá, gente. Vamos lutar torando aqui nessa feira do rolo hoje. Vamos que vamos. Tamo junto. Tá vendendo? Quanto que é, bichona? Hã? Quanto que é? 3,600. 3,600. Aí, ó. CGzinha Titã, 3,600. Rodinha de... Rodinha... 2,5 à vista. 3,5. 3,5. Rodinha de liga leve. Top demais, viu, gente? Aí, ó. Vamos mandar mais aqui, viu? Valeu. Vamos ver se nós acharmos a chada aí, ó. Olha, ó. Tem mais aqui, ó. Quanto que é, patrão? A fãzinha 125? Não é sua, não? Minha é 2003, 2004. A sua é 2003, 2004. Olha lá, foi aí, dona. Da hora. Cadê? Olha, gente. Tem moto. Todas essas que estão aqui é vendendo. É essa? Tá emplacadinha até 2018. Ah, é essa aqui. Emplacadinha até 2018. Aí, de 2018 pra cá, já era. Atrasada. Mas se for legalizar ela, chega a quanto, mais ou menos? A volta aí dentro? É. Olha aí, ó. 600? IPVA, licenciamento, tudo. Acho que dá mais, pô. Isso aí é só no ano, não? Só no ano isso aí, pô, não? Olha aí, ó. E o recibo tá em branco? Como tá o recibo? Tá bom. Tá bom? Em branco? Beleza. Hã? É isso aí, gente. Olha aí, ó. Tem bastante, viu? Aqui tem mais umas, as popzinhas. Pop 100. Essa aqui é o quê? Uma CGzinha Titã também. Vamos ver se nós achamos as antiguinhas. E aí, patrão? Essas rodas aqui? Quanto que é as rodas? 350. Olha as rodinhas aí também, galera. Tem moto, viu? Opa. Olha aqui a quantidade aqui mais também. Tudo nos carrinhos já, ó. E aí, patrão? Bom dia, tudo bem? Tem mais aí umas, ó. As bichonas, as fãzinhas. Essa é igual a minha. O bicho é bruto. É moto que se não faltar óleo... Se não faltar óleo é pra vida toda, né? Ó, mais aqui umas, ó. Quanto que é a pop 100 aqui, patrão? A pão não sei dizer que... Não é sua, não? Não é, não. Bonitinha, né? Gente, tem moto pra mais de meia. Tem moto igual a beia, né? Que tem aqui. Ó, mais uma que é sua? Não? Uma rondinha 125 é sua? Tá pedindo quanto, né, ela? 3 e 400. Aí tem um recípro, tudo, tem? Tá em branco, o recípro. Recípro? Recípro? Já tá em dia, ela. Tá não, né? Quantos anos que tá... Até 2011, licenciado. É só pra rodar mesmo, né? Só pra... Não pode ver um comando, não, né? Se os homens tá reparando, tem que dar uma desviadinha, né? Porque senão... É meio perigoso. Valeu, meu patrão. Boas vendas aí, viu? Ó, gente, tem moto igual a beia aqui, viu? Essa brosona tá bonita, hein? Será que tá vendendo? 160. É sua, patrão? Tá na hora, mas tem. Quanto que é aqui? 8 e meio, aí. 8 e meio. É. Olha, meu pai tem uma dessa lá na Paraíba, viu? É ruim que ela é 160, mas a 160 normal anda mais que ela, né? Anda um pouquinho. Porque ela pega muito vento, ó. Essa moto. A minha 125 anda mais que a do meu pai. Não sei se é porque ele anda... Ele desce da moto e vai empurrando ela. Tem medo de acelerar. Tá 8 e meio, patrão. E aí? 8 e meio, meu filho. É o preço de banana. 8 e meio. E ela tá em dia? Hein? Tá em dia? Não, em dias não é de ser presa, viu? Hã? É, em dia de ser presa. Em dia de ser presa. Ela tá em dia de ser presa, gente. Quanto que tem mais ou menos assim? Só pra ter uma base de dívida. De dívida? É. Ah, é mais do que o valor dela aí. Ela é 8 e 500, mas ela tem uns 7 de dívida. Tem uns 7. Olha aí, galera. Tem uns 7 de dívida. É pra rodar mesmo, né? Levar pra fazenda e botar pra torar lá, né? É, é pra estourar. É. Olha aí, galera, que top. Aí a bomba cheia de chamada. Ó, mas a relação tá novinha, né? A relação tá zero, ó. Zero a zero, ó. Ô, o rapaz tá nova. Tá nova. Torando tudo, gente. As motinhas aí, ó. Vamos ver se nós rastramos alguma motinha mais antiga aí pra mostrar pra vocês. 8 contas. Hã? Essa aqui? 2 e meio. É sua? É. 2 e meio. Ela é uma CGzinha também. Olha, gente, a motinha. 2 e meio. Essa aqui também. E essa aí também é tudo sua? É. 2 e meio também. E os documentos delas? Como é que tá? Tem tudo em recibo. Os recibo em branco. É, em branco. Se for o cabo pegar pra rodar mesmo, legalizadinha, tem quanto mais ou menos de dívida? Agora eu não sei aí. Tem muito? É, eu não sei. É o preço dela, mais ou menos. É. É só pra rodar mesmo, né? É. Olha aí, gente. 2 e meio. Mas se der uma choradinha, o cara for chorão, quebra um pouquinho, né? Olha aí, tá vendo? Os cabelos de negócio aqui, viu, gente? Os cabelos de negócio mesmo. Mas tá bonito, hein? E aí, se não faltar óleo, roda direto, né? Roda direto. Esse motor aí é bom, né? Ronda é motosão, né? Motorzinho chateando. Só não pode faltar óleo nessas motos, você sabe, 125. É verdade. Se faltar óleo, pode ir. E ela depois, em alta, ela queima pra caramba, viu? Depois de 30 mil rodadas. É, né? Você sabe disso, né? É verdade. Se for em alta. Top, viu, gente? Aí, ó. Dá uma rodada pra cá, gente. Tem bastante moto também, ó. Outra brosa aqui, um pouco mais antiga. Essa é a YBR. É só aqui, patrão? É. Quanto que tá aqui essa aqui? Olha aí, ó. R$3,200. R$3,200 a YBR. É? Tem um recibo? Hã? Recibo tem? É, ainda. Tá em branco. Tem? Tá em branco. Recibo? É. Pra transferir. Não, tá reconhecido. Tá reconhecido já. Aí tá em dia? Como é que tá? Não. Isso aqui, não, né? Quantos anos, mais ou menos? Desde 2010? Mais ou menos isso, né? Desde 2010, atrasadinha, gente. É pra rodar, né? Na fazenda, botar atrás de gado, né? Dá pra rodar ainda, né? O jumento acabou, né, meu? O jumento acabou, gente. Aí tem que andar de moto. O duro é que o jumento só come capim, né? E essas bisas tem que pôr a gasolina cara, né? Mas é o bom que nem jumento não existe mais. E essa bisinha aí? Essa? É, R$125 a bisinha, ó. Tá bonitinha, né? R$4,5. R$4,5 a bisa. R$4,5 a bisa. Isso tem outra mais antiguinha aqui, né? R$2,000. R$2,000. É. Já não paga mais IPVA. R$20,000. Já vai pra R$21,000. Pronto, já não paga mais, né? Essa aqui. Quanto? R$2,000. R$2,000. R$2,000, ó. Pra rodar também, gente. E esse o bom é que já não paga mais IPVA do ano 2000, né? Olha que top. Da hora, galera. Vamos dar mais uma andada. Valeu, patrão. Boas vendas aí. Tudo de bom, viu? Olha que bicha bonita ali, ó. Essa aqui. Ei, essa é linda, hein? Tá vendendo? Tá vendendo. É da senhora? É. Quanto que é a bichinha? Tô pedindo R$1,800. 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 É chegar, ligar e sair rodando. O documento? Tá inteiro. O documento? Tá aí o documento. Tá. Olha aí, ó. O documento tá no seu nome. Receba em branco. Não é documento feito, não. É um documento mais velhinho, mas é dela. Ah, não é documento feito, não. É um documento mais velhinho, mas é dela mesmo. Olha o documento, gente. Esse é o documento dela. Vou deixar de longe assim pra ninguém ver o nome, né? É. Ela é de onde mesmo? É branca. Gasolina. Vamos ver o ano dela. Cadê o ano? 1988, rapaz. A idade que eu nasci. Ó, gente. A data que eu nasci, ó. 88. Olha a bichinha, gente, que tá. Do ano de 88, galera. Ó, é. Ó o outro aqui, ó. O outro documento. Esse não é documento feito, não. Esse não é documento feito, não. É o documento dela mesmo, gente. Esse aqui, deixa eu ver. Esse aqui é o documento. Eu acho que esse é o recibo, né, não? Esse é o recibo, gente, ó. Assinatura aí. Tá vendo os recibo, tá assinatura, tudo. Do ano que eu nasci. E é? Vai fazer 33 anos, ó, é a bichinha. Vou vender essa moto só para o meu menino. Vai vender só para o moto dele. Por quê? Ele pega, a gente quer fazer perder a vida. Ah, ele pega e bota para atorar o moleque. Não tem medo de nada. A moto não, mas o problema é a vida dele. É a vida dele. Moto não tem mais a vida que é o principal. Você tá certo. É, até ele amadurecer, tiver a cabeça no lugar, né? O vento é em prédio. Aí ele dá umas empinadinhas nela também. Ele é meio doido. Ele dá umas empinadinhas nela. Deixa eu ver, ó. Acho que não dá, não. Ele não dá empinadinha, não. Não dá arriscada aqui. Cadê o que ele fez? Olha, gente, o que ele fez aí. Cadê? Aqui, ó. Aqui, ó. Mãe seu chegou lá só com o pé na mão. Eita, mãe seu chegou só com o pé na mão. Torou o negócio. Ele torou, né? Eu prefiro vender ela que... Tá certo. É melhor o bem à vida do que o bem material, né? O povo novo não pensa não. Aí tá pedindo 1.800. 1.800. A pedida. Quantos anos você tá com ela? Tem um ano e seis meses. Um ano e seis meses, olha aí, ó. Documento tudo, gente. Um dia. Não documento não feito, não. É, da hora, hein? Valeu. Boa senda aí, meu patrão. Tudo de bom, viu? Manda mais um pouquinho, gente. Olha essa 160 aqui, que linda, ó. Que coisa top. E aí, meu patrão? Tá pedindo quanto nela? Tá pedindo 10. Hã? 10. 10? 10 mil, rapaz? Transferir aí. Ah, aí tem que transferir, né? Mas tá tudo em dia, no ponto de transferir, né? Não tem atrasada, não, né? Que ano que é ela? 2016. Rapaz, zero. 10 conto, gente, essa moto. 9.500 não entrega, não. É 10 conto e acabou, né? Se der uma choradinha, um atrás da outra, fala aí. Um atrás da outra, 9.5 e tu não pega, não. Desculpa, pega. Pega, rapaz. Olha, gente, a bichona. Tá bonita, hein? Linda a moto. Opa, linda a bichona. Que da hora, galera. As etiquetinhas, tudo no jeito, ó. O bom que dá pra transferir de boa, né? Isso que é a vantagem. Ela é de araripina. Araripina, top, viu? Vermelhona. A bicha anda. Essa aqui anda mais do que a Broz, né? A 160. A Broz, ela trava muito, né? A Broz, eu passo naquela minha, me off. Passa brincando, né? Bora. Brincando, porque eu andei lá do meu pai, lá na Paraíba. A bicha não anda, não, a Broz. Ela é confortável. Ó, aquelas motos ali, é uma andadeira de pesquisa aqui. É. Depois eu vou passar lá pra nós dar uma filmada. Olha que... Olha que imagem essa aí, gente. Top demais a moto, viu? Só que tá meio salgado. 10 conto, né? 10 conto, tá meio salgado. Aqui tem mais um bocado, ó. Diga aí, meu patrão. Como é que tá? Vai pro YouTube. Tá vendendo aí? Tá vendendo aqui, é? Quanto que é em tudo aqui? Quanto que é em tudo? É, né, né? Moto... Ó, outra coisa não. Mas moto tem igual a B aqui, né? Hã? Isso. Aí aqui, essa é uma fanzinha. Essa é a Fan CG. 150, 160. Olha que bonito. Quanto que é essa aqui? 12 mil. Aí tem mais outras. Essa outra aqui é qual? É uma Twister? É a Titan. Quanto? 7 e meio. E essa? É uma Broz. 12 mil. Rapaz. Aí tá em dia isso aqui? Tá em dia? É só transferir. Todas as motos aqui, a maioria legalizadinha, bonitinha. Dá pra transferir. Você quer aparecer? Olha aí, ó. Manda um alô pra galera. Manda um alô pra galera. Bota, faz propaganda. Venha comprar aqui na feira. Fala, rapaz. Tu pediu pra filmar agora, não quer falar? Fala. O homem doidou agora. Ficou com vergonha, ó. Ele pediu pra filmar e ficou com vergonha agora. Viu, mas ela já está aí no Fantástico. Vai, rapaz. Fala. Fala a propaganda, homem. Aproveita. Ah, rapaz. Valeu, meu querido. Tudo de bom aí, viu? Tamo junto. Dá mais uma volta, gente. Tá trabalhando aí, né? Ganhar o pão. Olha a bagaceira. Hã? É. Olha só a bagaceira de moto aí. Aí uma dessa aqui, ó. É porque não dá pra ver direito. Tá muito travada. Cinco mil. É pra rodar, né? Pra rodar. Beleza. Valeu, meu patrão. Tudo em dia. Aí sim, hein? Valeu, meu patrão. Boas vendas aí, viu? Tamo junto. Olha a Tio Deizinha aqui, galera. Que top, ó. Olha que show. Que ano que é essa aqui, patrão? 95. 95, essa? 95. Olha que top. Que da hora, Tio Deizinha. Dá uma volta aqui. Aí, 1.900, né? 1.900, galera. Se der uma choradinha, o caban... Um atrás da outra. Hã? É isso mesmo, né? Olha aí, gente. Não, pode ficar à vontade, hein? Vai levar a bichona? Gostou? Só dando uma olhadinha, né? Olha, 1.900, olha aí. Motorzinho aí da bichona. É a Tio Deizinha, antiguinha, hein? Tá no preço daquela outra lá. Mas a outra tava mais odiadinha. Essa aqui tá mais de boa. Aí o documento dela tá até quanto? Até quando? Até 2009. Até 2009. Aí sim, hein? Até 2009. Quase 11 anos já, gente. 12 anos, né? Atrasadinha. É pra rodar, né? Aqui, botar atrás... Hã? Botar atrás de gado aí, ó. No meio da... Olha o painelzinho. Ô, que da hora. 2.900 a motinha. 87. Ô, eu não peguei ela. Se tivesse visto, pra dar uma... Pra dar um close aí. Olha a imagem da bicha. Top, viu, gente? Da hora demais, né? Vamos andar mais. Vamos andar mais pra cá. Tem... Tem outra aqui, ó. Olha aí a bichona. Bonitinha. É sua aqui, patrão? É não. Hã? É não. Olha que da hora. Today. Tem bastante. O pessoal traz nos carrinhos. Esses aqui... 160 tá linda, bicho, ó. Olha aí. Coisa linda, hein? E essa fãzinha aqui, patrão? 5.5. 5.5. 5.5 a fã, ó. 2011. Hã? 2011. Aí tá em dia... Até quando? Tá... Até março. Ela tá em dia, né? É só transferir. Da hora, viu, gente? Olha. Pneuzão novo. Olha a broizona aqui. E essa bichona 160 aqui? 17. 17 da broizona. Chegou. E aí, meu patrão? Como é que tá? Torando tudo aí, ó. Acaba conhece nós aqui. Como é que tá? Firme? Conhece, acompanha lá o canal. Sério? Acompanha aí que da hora. Tá vendendo moto aí? Cadê as motos? É essa? Não, não. Não, não, não. Olha aí, ó. Vou fazer uma garimpagem aqui. Ver se eu vou de moto lá pra São Paulo. Pronto. Eu vou lhe lembrar uma boinha pra vocês aí. Hã? Vou procurar uma boinha pra vocês... Aí sim, hein? Torar tudo aqui pra lá, ó. Um inscrito no canal aqui, gente. Encontrei, ó. Que da hora. Beleza, meu pai querido. Valeu, hein? Tudo de bom aí, viu? Olha, gente. As motinhas aí, ó. Olha essa fãzinha aqui. Quanto que tá, patrão? Tá quanto? Quatro mil. Quatro mil, ó. Quatro contas as motos. Aí tem mais aqui, ó. Tem bastante antiguinha também, ó. Show, viu, galera? E essa aqui? Não tá vendendo não, né? O dono saiu. Encostou e saiu. Olha. Aqui tem mais algumas, ó. Qual que é essa aqui? Infecto. E essa aqui, patrão? Tá quanto? Cinco e quinhentas. Cinco e quinhentas que tá atrasada. Aí atrasada quanto tempo? Você sabe? Três. Três anos. Três anos atrasada, gente. 2016. Foi o último licenciamento dela. Olha aí. 2016. Tem que trocar o manetinho também que tá... Toraram o manete aqui, né? No meio. Olha aí, ó. Tem mais outra aqui, ó. E essa? É a fãzinha 125. Cinco e quinhentas. Quantos anos? Três anos. Três anos também. Olha aí, ó. Atrasadinha pra rodar mesmo, né? Se vem um comando, o cara tem que desviar. Senão dá uma desviadinha. Senão perde. Da hora, viu, gente? Vamos mandar mais. Olha aí, meu patrão. Boas vendas aí, viu? Vamos mandar, gente. Vamos mandar pro frevo ali. Pro bolo ali, ó. Vamos ver o que que tem lá tanto. Ô, patrão. Andar, gente. Já vi as rodas aqui. Eu vou pra ali e pra dentro agora. Olha essa que bonitinha. Não sei se eu já gravei essa. É sua, patrão? Olha que linda. Top, hein? É moto igual a B aqui, gente. Moto igual a B mesmo. Olha isso aí, a marrona aqui. E aí, patrão? E aí? Quanto que é a bichona aí? Três. Três. Três mil. Aí sim, hein? Três contas. Show de bola, viu? Valeu, patrão. Boas vendas aí, viu? Vamos mandar, gente. Ali pro meio do frevo ali, vê se... Olha aqui, ó. Opa. Promoção de Natal esse ano. Oxe, de novo? De novo. Mas já de 2021, né? É, de 2021 desse ano. Tá metendo a proposta na bichona? Vendendo aí em dia pra transferir. Você tá vendendo em dia? Em dia. Pra transferir. Pra transferir. Em 2011. Em 2011. A pedida é 7 mil. 7 mil. Mas tá em dia. É só chegar e pagar a transferência. É. Aí sim, hein? Olha, gente. Em dia. Tem muita moto em dia também, ó. Pra transferir. Pra transferir, né? Transferir. Em 2011. 2 milhões, ele tá pedindo 7 mil, ó. Aí é motor, viu, menino? Honda é o bicho, hein? Valeu, patrão. Vou vendo aí, viu? Olha essa aqui, bonita. Esse azul é lindo demais, viu? Esse azul é bonito, né, patrão? Tá vendendo aqui? É. Quanto que é aqui? De quem é? É nossa. É sua também? É. Quanto? 4,700. 4,700. Tá em dia? Não, atrasado. Esse aqui é atrasadinho um pouquinho. Quantos anos? É porque eu tenho 2 mil de débitos. 2 mil. 2 mil mais 4, você falou? 4,700. 4,700. Vai dar 6,700. Fica cara no primeiro. É, é mais pra andar mesmo, rodar, desviar do comando, né? Se tiver uma blitz, o cara tem que... Tem que descarregar. Abriu o carretel e... Da hora. É verdade. Valeu, patrão. Boas vendas aí, viu? Olha a popzinha aqui, gente. É uma motinha que é bastante... Tem bastante saída aqui. As duas é sua. Aí tá pedindo quanto nela? Essa daqui é... Essa tá zero, praticamente. É 8,600 e aquela da minha 8,500. Já é com a placa até de agora, já, ó. É. Tem três dessa daqui. Três, mas tá em dia essa aqui, né? Tá tudo okzinha, né? É, tá tudo okzinha. Tá tudo em dia, essas três aí. Aí tá pedindo quanto? Essa é 8,600, aquela 8,500. 8,600, aquela 8,500, gente, ó. E aquela lá é 8. E tudo em diazinha também, né? Tudo em dia. Tudo em dia. Aquela ali é 8. É, 8. Aquela branquinha lá do outro lado. Ah, branquinha do outro lado. Daqui é tudo sua. É. Em diazabrós, ó. Padre Marcos. Padre Marcos. É lá da cidade de Padre Marcos, ó. Padre Marcos do Piauí. Tá em diazabrós. Torando tudo no meio aí, né? Cadê a branquinha? Olha a outra branquinha aí. Essa é quanto? Essa daqui é 8,000. Olha que bonitinha, gente. 8,000, gente. É. 8,000 reais. Quem quiser pode procurar Chicão das Motos. Aí que ano que é ela? É 2018, porra. 2018. Chicão das Motos, ó. Padre Marcos. Ó, Chicão das Motos. E Padre Marcos. De Padre Marcos, gente. Quem quiser comprar a moto. Galera, olha só pra vocês verem o panorama aqui, gente. Olha que top aí. A bagaceira de coisas. Olha o miolo ali, como que é, gente. Os cabos vêm, encostam as motos e... Olha só. Olha só a bagaceira, gente. Caminhão lotado ali de moto. Olha que top. Só pra vocês verem o panorama aí, gente. É moto igual a B. Fala aí. E hoje o tempinho tá bom aqui. O sol não tá um pra cada um, gente. Tá de boa. E eu acredito que vai até mais tarde, quando o sol tá assim. Olha que legal. Ó, testa na hora. Olha lá. Eita. Segurou. Olha lá, ó. Testando na hora. E é assim, gente. É bagaceira. É moto vai, moto vem e... O pau tá orando aí, meu amigo. Os cabos é de negócio. Se você chegar aí e o caba... Botar preço, o caba ganhando sem conta, ele já entrega. É um giro danado aqui. Terrível, gente. Muito show aqui essa feira. Feira das motos, Marcolândia, Piauí. É divisa, na verdade. É divisa com Araripina. Vem na divisa do Pernambuco. Muito legal. Espero que vocês estejam gostando aí do vídeo, gente. Eu acho que já merece o likezão. Fala aí. Muito top, né? Muito top mesmo. Vamos que vamos, gente. Olha aqui, galera. Uma broisona. Essa aqui tá quanto, matrão? É sete e quinhentos. Sete e quinhentos. Como é que tá? De 2013, né? Aqui tem mais uma... Tá até funcionando a bis, né? O senhor aqui tava vendo ela, ó. E já... O motor tá como? De primeiro. De primeiro. Como é que você falou? Só descansando? Não. O motor é... É... Não, você falou assim. É... O motorzinho tá só... Eu achei interessante. Só descansando. Não, descansando. Você falou uma palavrinha assim, pô. Contando, foi? Não. Como é que vocês falam quando o motor tá... É isso que meu patrão é igual a zero, ó. Tá igual a zero. Não, você falou pra ele lá. Fala, ó. O motorzinho... Só cochila. Tá, cochila. É isso aí. O motor tá só cochilando, gente. É isso aí, pô. Que eu tava tentando lembrar. O motorzinho só cochilando, gente, ó. Tem moto. Tô em cima do caminhão aqui, gente, ó. Olha que da hora, ó. Bagaceira de coisa aí. E a feira tá fumegando, gente. Vou descer aqui agora. Pra gente dar mais uma garimpada aí. Valeu, patrão. Boa zenda aí, viu? Descer aqui, gente. Vai dar mais uma volta aqui pra dentro. Pra orar tudo aí no meio, gente. O motor tem demais, viu, meu amigo? O motor tem igual a beira. É só a gente garimpar e achar uns preços bons aí, gente. Vamos mandar por aqui, ó. Opa. Olha aí, ó. Quantidade. Vamos dar uma volta por aqui, porque às vezes a gente passa num lugar e já tem gravado. Olha só. Opa. Olha. É moto igual a beira, gente. Moto igual a beira. Olha. É pra vender, hein. O homem bota aqui, o homem bota é torano, ó. Pra vender, gente. Olha a fileirinha aí, ó. Aí sim, hein. Vamos ver por aqui mais. Que eu tô meio perdido aqui. É tudo braiado, gente. Tudo braiado pro cara gravar. Os motorzinhos tudo cochilando. Vamos andar por aqui mais um pouquinho. Nas... Nas beiras ali da... Olha os capas testando ali. Vamos lá no test drive. Vamos ver o test drive. Olha lá. É a mulher que tá fazendo o teste, hein. Aqui, ó. Olha. Olha lá. Tá testando, né? Fazendo o test drive. É. Você diz que é a roda, não é não? Ah, ela tá meio assim, né? Meia trambelada. Você diz que é a roda, não é não? Na roda não. É o chassi dela. É o chassi. Ela tá meio... Ela tá meio... Tá meio pulada. Olha lá, tá? O pneu, um tá de um lado e a outra do outro. Tá meio de banda, né? Mas isso aí eu acho que será que dá problema? Olha, ó. Fazendo o test drive ao vivo, hein, ó. Fazendo o test drive ao vivo, gente. A mulher, ó. Mostra. Ela sei que tá negociando? É. É, tem que ver se arruma, né? Mas o motorzinho dela tá... Tá cochilando o motor. Tá bom. Bom. Cadê ela? Sumiu. Eita, meu Deus. Espera aí a mulher voltar. Tá fazendo o test drive, hein? Da hora, viu? Acho que vai demorar. Ela gostou da moto. Gostou da moto, hein? Aí tá pedindo quanto nela, Caba? 2,5. 2,5. Ah, pra rodar, né? Pra rodar, né? Dentro da cidade, tá? Aí, gente. Só puxar o documento pra ver, né? Beleza. Valeu, meu querido. Vou dar mais uma volta aqui pra dentro. Vou dar umas voltas aqui, gente. O mulher demorou. Fazendo o test drive. Olha essa daqui, ó. Tá vendendo aqui, patrão? Tá. Tá pedindo quanto aqui? 2,5. 2? 12. 12,5. Aí tá em dia, dá pra transferir. Olha, 12,5 a Brog, gente. Da hora, hein? 12,5. Tá bonitona. Toda arrumada, pô. Toda arrumadinha, né? Beleza. Toda com os acessórios. Olha aí, a mulher que tava fazendo o test drive, ó. Gostou, hein? Gastou um litro de gasolina. Valeu, meu patrão. Boas vendas aí. Olha isso aqui, meu. Os discos da bicha. Se é um disco, é um... Rapaz. Nunca tinha visto desse tamanho, não. É adaptada, né? Adaptada isso aqui. Porque, olha. A pastilha tá quase encostando aqui no... É sua aqui? Olha. Bitela, bicho. Um disco grande danado, ó. Valeu. Vamos andar mais um pouquinho aqui, gente. Feirinha tá top. Galera, a média de preço é essa aí. Pra vocês verem. Né? Eu acho que já deu pra vocês terem bastante proveito aí desse vídeo, gente. Feirinha tá top, fumegando. Olha aí, bichona. E aí, patrão? Olha que bonito. Tá quanto aqui, a bichona? CGzinha? Titãzinha. Quanto que é aqui, patrão? Quanto que é aqui? 2,600. 2,600. Olha aí, gente. Tá rodado, hein? Bonita as bichas. E é isso aí, galera. Eu acredito que já deu pra vocês terem noção aí de valores. E é isso aí, galera. Mais um vídeo topzão pro canal. Não esquece de curtir, compartilhar. Compartilhando, gente. Vocês sabem que vocês ajudam a nós e muito, né? A parte principal aí é o compartilhamento. É bem simples e rápido e fácil. Então compartilha. Entrevista? Não. Ele é o cobrador? Não, ele não quer aparecer, não. Ah, é o cobrador do terreno. Aí tem que pagar ainda, eu não sabia não. Pra encostar. E se eu cabe encostar qualquer um lá nas beiradas, paga também? Ah, eu também. Se eu trazer a minha... É terreno particular. É particular? Não é público, não. Paga nem se é uma merenda. Aí tem que pagar. É quanto que paga? 10 reais. Mas se eu vender uma moto aqui e trazer pra vender... E se eu só encostar e falar... Não, eu só estacionei. Ah, entendi. Valeu, meu querido. Boa sorte aí pra você. Hã? Não, não esqueça não. Tamo junto, sim. Então é pago aqui, gente. Pra vender a moto, paga 10 contos. Não sabia não. Tô sabendo agora, tá vendo? É um negócio bem organizado. Gostei, viu? Então é isso aí. Como eu tava falando, galera. Não esquece de curtir, compartilhar. O compartilhamento é o principal, gente. Ó, a feirinha fumegando aí. E é isso aí. Um forte abraço a todos. Até a próxima, viu? Curte, compartilha. Bota torando aí, galera. Se inscreve no canal pra fortalecer. Valeu? Tamo junto e até a próxima. Fui. Tchau.